E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquares no Brasil e nesse vídeo a gente vai falar aí um pouco pra vocês, atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo na questão da portaria 102 do Ibama. Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa um like na confiança pra ajudar o Antônio Cândido Aquares no Brasil a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo pra vocês. Bom, primeira coisa pessoal, eu quero falar aí pra vocês, eu quero manifestar aqui o meu apoio pro pessoal dos pássaros, né? Eu tenho amigos criadores de pássaros aí, inclusive meu amigo Vinícius Folador, que eu tenho vídeo aqui no canal, que era criador de aquarismo, deu um tempo na sua criação de aquarismo pra reproduzir aves ornamentais. Então, pra mim não tem diferença nenhuma o aquarismo, tá? Da criação de ave, tá? O pessoal questiona eles lá pelo fato deles cultivarem animais em gaiolas, pra mim, ao meu ver, não tem diferença nenhuma da gaiola deles pra nossa, tá? A nossa é uma gaiola de vidro, entendeu? Antes de vir aqui os hipócritas falarem a respeito disso, né? Atualizações. Primeira coisa que eu devo falar aqui pra vocês, pessoal, é que nós estamos com um abaixo-assinado, tá? Esse abaixo-assinado já tem aí 4 mil assinaturas. E é interessante que ele chega a 10 mil assinaturas, tá? Eu pensei que já teria chegado às 10 mil, mas conversando com o pessoal da Abla, eu vi que ainda nós estamos com 4 mil assinaturas e esse é um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês. Meu, assina lá o abaixo-assinado, tá? Manifesta aí a sua insatisfação com tudo que está acontecendo no aquarismo. É importante pra nós aquariofilistas, ou não, que vocês se posicionem, tá? Outra coisa que é bem interessante e que eu acho que poderia ser feito aí, você pedir pros seus pais, parentes, amigos, né? Que eles possam também assinar esse abaixo-assinado, que vai compor aí os documentos que o pessoal da associação vai levar até Brasília, tá? Manifestando aí a não concordância dessa norma. Aí, outra coisa que muita gente falou é que pode ter um punho político isso, né? Bom, primeiro que, assim, se tivesse eu não estaria fazendo, né? Eu acredito que a função do IBAMA é administrativa, né? São funcionários públicos ali, não funcionários eleitos pelo povo, né? Não são funcionários eleitos pelo povo e sim funcionários concursados que desenvolvem essa função. Outra coisa que falaram é que pode ter coisa por trás, assim, sabe? De gente que está fazendo denúncia para prejudicar alguns e favorecer outros. Bom, eu sinceramente não sei, tá? Eu espero que não, apesar que eu já vi muita coisa no aquarismo que eu desacredito, né? Mas isso não é inerente só do aquarismo, né? Isso é a maldade intrínseca dentro do ser humano, né? Infelizmente é dessa forma. Eu gostaria que fosse diferente, mas não, não é. O ser humano, ele, infelizmente, tem tendências aí que não são muito legais. E se ele não freá-las, né? Ele pode aí deixar que elas tomem conta da sua vida. Aí, outra coisa que muita gente falou é que nós estamos desunidos, né? Que tem pouco apoio. Infelizmente, né? Infelizmente. Desunidos, infelizmente, dentro até do próprio aquarismo. Onde eu esperava que mais pessoas se manifestassem, né? E não que só os influenciadores, né? Tivessem essa postura. Porque os influenciadores são os que menos ganham nessa cadeia, né? Se você for ver... E eu, pelo menos no meu caso, eu ainda tenho benefícios. Eu sobrevivo do aquarismo. Mas eu sou um dos que menos ganham dentro dessa cadeia. E estou aqui me posicionando. E outra coisa que é bem interessante é o aquarista, né? O aquarista também, né? O aquarista só quer ter o peixe na casa dele. Então, eu acredito que o aquarista estar se posicionando é algo bem legal. E que é uma coisa que a gente para para refletir, né? Até que ponto está certa essa situação, né? Do aquarista tem que encabeçar, não. Do influenciador tem que encabeçar. Ah, tá. Tem que encabeçar? Tem. Mas, não só eles, né? Acho que o posicionamento, ele é muito importante. E em conjunto com as ações administrativas que estão sendo tomadas, eu tenho certeza que... Tenho certeza não. Eu espero. Porque eu não tenho certeza. Que isso seja resolvido da melhor maneira possível, o mais breve possível. Em relação à insegurança jurídica, do que está acontecendo, né? Bom, logo na divulgação da portaria pelo meu canal, que inclusive foi em primeira mão, você já está careca de saber, né? Veio uma pessoa e me falou que estava montando uma piscicultura, né? De acaradisco, era uma estufa de acaradisco e acarabandeira. E aí ele me pediu alguns conselhos e aí eu dei os conselhos lá pra ele no vídeo. E aí veio outra pessoa, né? Das milhares que chegam todos os dias pra falar com a gente. E ela me falou um comentário que me deixou muito triste. Ele falou, Antônio, eu estou montando uma loja, estou em vias de inaugurar. E aí eu falei, gente do céu, olha só que responsabilidade que eu tenho pra dizer, né? Que eu tenho pra passar pra essa pessoa. Meu, assim, ó, eu sou contador, sabe? E eu não exerço mais, mas eu sei muito bem o valor que o dinheiro tem num país como o Brasil, né? Que é nenhum, entendeu? Ou muito menos do que deveria ter, né? Então, como que eu vou falar pra um logista, né? Um futuro logista, um apaixonado pelo hobby, depositar aí suas economias, pode ser a economia de uma vida, que pode, e que num ambiente de tamanha instabilidade jurídica e administrativa. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sou irresponsável a esse ponto. independente do mercado ganhar ou perder com a minha decisão, eu não posso falar isso pro cara. Eu não posso falar pro cara, vai lá e investe, ou vai lá e não invista. Não, não posso falar. Decisão de cada um, né? O que eu posso falar pra ele é que ele tá investindo num segmento que, a meu ver, infelizmente, tem uma tendência a ficar tão ou mais difícil do que o segmento de criação de aves. É isso que eu penso. Não sei se eu tô certo. Também não quero estar certo, mas é a minha opinião até agora. Eu quero saber a sua. Qual que é a sua opinião a respeito? E aí eu passei um conselho pra ele. Eu falei, ó, e eu acho que esse... E eu tenho certeza que esse conselho vai servir pra você também, que tá aqui acompanhando o meu canal. Bom, quanto menos você segmentar... Isso eu já falo pros meus amigos lojistas, tá? Eu falo, meu, o aquarismo ele é um nicho. É um nicho do setor pet, certo? Então, ele já tá ali, corresponde a uma fatia muito pequena do setor pet, que é gigantesca. E aí, se você, dentro desse nicho, você nicha mais ainda, a sua capacidade de ganho vai ser reduzida. Entendeu? Qual que é a ideia de qualquer negócio? Maximizar os lucros com o menor investimento, por exemplo. Então, assim, ah, uma loja que teria lá uma estrutura, uma bateria com 30 aquários. Se o cara fizer 15 de água doce, 15 de água salgada, dentro do mesmo espaço, é claro que ele vai ter o custo do sal, isso e aquilo do outro lado, mas dentro do mesmo espaço, ele vai otimizar o seu espaço, trazer dois tipos de público de um segmento que já é nichado, que eu falei pra vocês, e... e vai... isso vai fazer diferença no orçamento dele, no faturamento dele no final do mês. Isso faz diferença. E aí, eu falo pra os lojistas só de água doce, né, também. Eu falo, olha, se você quiser investir no segmento de aquário marinho, meu, eu recomendo que você faça, tá? Não precisa você montar uma baita de uma estrutura, né, mas você pode ter lá aquários cubos, montado com os palhacinhos, entendeu? É o início. E aí, de acordo com o que você for criando, uma demanda, você vai aumentando o seu investimento, né? Melhor, a meu ver, do que ser uma loja segmentada, tá? Ah, eu sou uma loja disso. Porque num ambiente tão frágil como esse, se impedem, por exemplo, ah, hoje vai proibir a importação de corais e... sabe? Uma loucura qualquer aí, ou então deixar o negócio mais enviado do que já é, você... Essa medida vai afetar diretamente o seu negócio. Entendeu? E você não vai ter um plano B ali, porque você não estruturou uma base, né, de aquaristas genérica. É importante você ser referência no que você faz? Sim. Você pode continuar sendo referência no que você faz? Normalmente, é só você ter ali o seu know-how, a maior parte da sua estrutura dedicada àquele negócio. Ah, eu sou de plantado? Minha loja é plantado, mas ela não vai ter só plantado. Entendeu? Essa é uma dica que eu devo passar pra vocês. E eu passei pro meu amigo lojista. Ele falou, ah, eu quero ter jumbo. Ah, eu vou ser só jumbo e vou criar e vou vender acaradisco. É jumbo e acaradisco. Eu falei, meu, não faça isso. Se eu fosse você, eu não faria. Falei, monta uma loja de aquarismo, não uma loja de acaradisco. Por mais que uma loja de acaradisco possa ter acaradisco, entendeu? E aí ele ficou muito feliz. Em breve ele vai montar a loja, terminar a montagem dele e nós vamos trazer essa loja e contar a história dele no canal. Não posso contar ainda, porque ainda não saiu e eu não posso fazer isso ainda. Pra quem tá pensando em montar uma loja agora? Eu montaria, se fosse eu. Se eu quisesse montar uma loja, eu montaria. Continuaria com o meu sonho, só que estudaria melhor. O que eu vou ter dentro da minha loja? As formas, a burocracia. Ficaria bem atento a essas questões que podem influenciar, sim, o futuro do seu negócio. Mas eu faria. Talvez não montaria uma loja tão grande, com um investimento tão alto e tal, mas faria. Eu ainda acredito no aquarismo. Eu acredito muito no aquarismo. apesar dos pesares aí que a gente viu, tá? Pessoal, esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês estejam muito bem. Que dias melhores venham pra nós. Dias de segurança, segurança institucional. E que venham dias aí que você possa curtir o seu aquarismo como você bem entender, desde que ele seja com responsabilidade. Tá? Esse é o meu desejo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.